A vacina sozinha é suficiente para o combate ao Covid-19? Isso é o que nós vamos conversar agora, aqui no Opinião em Pauta. A vacina sozinha é suficiente para o combate ao Covid-19? E participe aqui nos nossos comentários, que é sempre muito importante essa interação com os amigos e com as amigas. Meus caros compatriotas, a vacina é algo que nós vamos defender sempre. A vacina é fundamental, mas sozinha ela não é a solução mágica. A solução mágica não vem de uma coisa assim, toma a vacina, acabou. Não, primeiro porque a vacina tem duas doses e, portanto, ela tem uma janela de imunização. Então quem toma a primeira dose não está 100% imunizado, tem que tomar a segunda dose e tem que continuar mantendo todos os protocolos de higiene, de controle social, para se manter seguro. Ou seja, álcool gel, lavar bem as mãos, máscara facial, etc. Então tudo isso continua. Não é porque você toma a vacina que você já pode sair para a rua e lá vão ter. Não acontece isso. Veja bem, o Agnaldo Timóteo, que nos deixou no domingo, o Agnaldo tinha feito a primeira dose, mas pegou o Covid na segunda. Então assim, entre a primeira dose e a segunda, ali nesse intervalo. Então é muito perigoso. Então a gente tem que cuidar disso. Segundo ponto importante é que, além da imunização, agora começa a surgir a necessidade do em volta, do contexto todo. Por exemplo, auxílio emergencial para o contingente de desempregados e carentes. Para esse contingente é importante o auxílio emergencial, para que eles possam ter, para que essa população possa ter acesso à alimentação básica. O mínimo necessário. Junto disso, desse auxílio emergencial, é importante também que haja ações governamentais. Como nós não temos um presidente da república, e como nós não temos um governo hoje presente lá do Palácio da Alvorada, no Planalto, o que acontece? Acontece que hoje há uma desordem total. Então o que deveríamos ter? Deveríamos ter o refis para os médios e pequenos empresários. Por exemplo, prolongar o pagamento de contas de água e energia elétrica. Não cobrar multa por atrasos eventuais. Facilitar as transações bancárias. Refinanciar, dar capital de giro para que haja pagamento de folhas de pagamentos. E tudo isso para que não haja desemprego em massa. Tudo isso são medidas que quem tem que tomar é o governo federal. Mas no governo federal nós temos um acéfalo. Nós temos um acéfalo que tem o pensamento genocida fascista, que é o Bolsonaro. E que acham que pensar o governo é pensar uma empresa. Não, o governo não tem que ter lucro. Nem tem que ter, é claro, prejuízo. Ele tem que ser o mantenedor do sistema. Só que o sistema não está sendo mantido pelo governo federal. Porque não faz a sua parte. Então a vacinação também vai mostrando aquilo que o desgoverno não faz. E é necessário que haja essa pressão. Só que os comerciantes, por exemplo, eu pego da minha cidade. Eles em nenhum momento fazem uma pressão sequer com relação ao refinanciamento para os pequenos e médios empresários. Esses mesmos que reclamam que tudo tem que estar tudo aberto. São aqueles que não comentam, não fazem nenhuma crítica, nenhum apontamento dos erros do desgoverno Bolsonaro. Que não cobram, por exemplo, linhas de crédito mais facilitadas para que eles possam manter o seu trabalho. Mesmo, então, nesse período em que vai diminuir a circulação de pessoas. Então, o isolamento social, medidas econômicas, pacotes que facilitem a vida, tem que ser feita pelo governo federal, não só pelos estados e municípios. Este é o que teria que acontecer. Mas não está acontecendo. Porque Bolsonaro não quer fazer. Porque Bolsonaro perdeu o fio da história, da própria história dele, e que ele poderia fazer um trabalho de pactuação com os setores, de conversar com a sociedade, de unir os brasileiros. Mas não está acontecendo isso. Então, a vacinação escancara também, de uma certa maneira, a inabilidade, a ineficiência e a má vontade de Bolsonaro para com o Brasil. É isto.